Na cidade de Paulistas, com o objetivo de promover a integração da segurança pública com a população, os militares da PM junto com profissionais do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do município e alguns idosos realizaram uma blitz educativa na Praça Conego Davino. A ação marca o Junho Violeta, mês que é dedicado ao combate à violência contra as pessoas que têm mais de 60 anos. É mais uma ação com o objetivo de contribuir com a segurança pública na cidade de Paulistas, que fica aqui no Vale do Rio Doce.